Correspondente Ipiranga Rede Gaúcha Sate Eu sou o jornalista Rafael Collin, este é o correspondente Ipiranga Rede Gaúcha Sate Doze horas, cinquenta minutos, céu parcialmente nublado em Porto Alegre Dezoito graus a temperatura, boa tarde E a chegada do frio intenso nesta semana deve impulsionar as vendas para o Dia das Mães É a aposta da Federação da Câmara de Dirigentes Logistas do Estado A expectativa inicial da entidade era de aumento de sete por cento nas vendas O presidente da FCDL acredita que a comercialização de roupas deverá impulsionar o crescimento Vitor Koh diz que a previsão de ganhos passou para quinze por cento E agora com as notícias de que a temperatura irá baixar significativamente Isso reflete imediatamente no setor mole Que nós chamamos o vestuário, calçados e acessórios Nós estamos aí com uma grande expectativa de que o resultado será promissor E estamos preparados para isso Segundo a Federação, o Dia das Mães é a segunda melhor data do ano para o comércio Só perdendo para o Natal